Olá, meu nome é Ronildo, tenho 39 anos, há um ano e sete meses, ingressei na empresa chamada Rinode e vim mostrar um produto para vocês que é muito consumido pelos brasileiros, pelo menos na minha cidade aqui eu vendo bastante, é o Impire, Colônia Impire tradicional, muito, muito bom, fixação excelente, borrifou, as pessoas adoram, perfume com notas aromáticas de manjericão e bergamota, então se você aí pretende comprar uma colônia aí, qualquer coisa referente a uma colônia amadeirada, eu dou a dica de usar o Impire tradicional, muito bom, você não vai se arrepender, excelente fixação, irmão, de onde você estiver aí, em qualquer lugar do Brasil vendo esse vídeo, se necessitar, compra, é top, entendeu? Ó, vamos lá. Essa borrifadinha que eu dei aqui, ó, agora por volta de 9 horas da manhã, às 18, 19 horas ele vai estar na pele ainda, muito top. Então, se você nunca usou, entra, procura aí qualquer revendedor, consultor, que seja, da Rinode e compre. Preço acessível para os brasileiros, hein, lembrando, muito bom, muito obrigado aí, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite aí, na hora que você estiver vendo esse vídeo.